Rapazes e Deus, Mãe Minadabe, tudo bem? Eu sou o Ricardo Donizete do Quero Clarone Conforme o irmão conversou com o irmão Jonas Estamos aqui fazendo um vídeo do excelente Clarone Baio Show de madeira francês O irmão está tirando as suas dúvidas É o seguinte, meu irmão Esse instrumento, como o Jonas falou Instrumento de madeira, inclusive, era o ex-instrumento dele Até antes de fazer esse vídeo, ele disse Tá bom, meu pai, meu clarone E realmente a gente acabou fazendo o negócio E acabou entregando o clarone pra mim E nós estamos vendendo Esse clarone aqui, ele está com as sapatilhas todas novas Foi feito um serviço agora Mas gastou quanto, Jonas? 800 reais? 700 700 reais pra poder fazer um serviço de sapatilhamento inteiro O instrumento pra ele ficar fera Esse instrumento realmente está muito bacana Muito macio de se tocar E é o seguinte, a madeira está tudo em ordem Não tem trinca, renais, achaduras, nada do tipo Tá? As chaves todas polidas Todas em perfeitas condições Tá? É uma madeira mais clara, irmão Tá vendo aqui, ó Os rajados, ó Talvez você encontra madeira escura Esse daqui é legal Que essa madeira é mais clara Bem interessante Tá? A campana é grande também E é leve também O instrumento por si só ele é leve Você pega um instrumento muito pesado Esse aqui, por exemplo Quase o jogo do peso desse aqui Embora seja um pouco maior Mas não é assim Tá? E assim Agora, o som é o que a gente tem que mostrar por bom Não tem nem muito o que falar nos instrumentos O instrumento está muito bacana O ângulo é legal Esse instrumento tem uma coisa muito interessante Que esse registro no Tudel Tá? Isso facilita com pegar agudo Se você não gosta de fazer sopraninho Com o seu clarinete Que seja o seu instrumento É... Se você como leitor Está aprendendo Como o Jonas acabou de falar pra mim Se você um dia quiser Ah, estou mais Sei lá Na reunião familiar Se fazer soprano Aí você usa aqui O agudo sai Com uma facilidade imensa Tá? Instrumento E detalhe muito macio de tocar Tá? Olha só Nota aguda Tem mais agudos, tá irmão? Mas essa nota aqui A gente mais... Até aqui a gente usa A certa frequência, olha É certo Tem jogadora Já tem um pouco de jogadora Mas mesmo assim, irmão A gente percebe Que o instrumento Ele também te proporciona Uma maciez E essa facilidade De pegar as notas Mais rápido, né? Então, por exemplo Que o monstro está aprendendo E isso é um diferencial muito grande Certo? Instrumento bem afinado Uma projeção cenoura Muito boa E vem de estojinho De madeira Que você divide o instrumento Em duas partes Cabe a boquilha Para a parede Então está tudo certinho Sem uma maletinha muito legal E, enfim Instrumento é muito Interessante Está na garantia O serviço Que foi feito Então pode ficar tranquilo Não tem um ano de garantia Você pode ficar tranquilo Que se porventura Se vê E dá algum problema Que a gente vai se pegar com Deus Que não acontece E a gente tem Essa certeza Não na absoluta Porque, enfim Nós estamos tratando Instrumento musical Que, às vezes Pode acontecer algum problema Mas, assim Não por problemas graves Tá? Que essa é a dificuldade Que muitos músicos falam Pô, mas eu vou comprar um instrumento Um instrumento caro Vai dar problema Vai quebrar Não, o instrumento é descartável Sabe? O instrumento aqui Vai durar muito tempo Vai enjoar o instrumento E vai estar tocando Aí com o meu irmão O meu irmão fala Meu irmão, Ricardo Me enjoei Eu quero agora Um instrumento diferente A gente pega ele também De volta, meu irmão Pega ele de volta E a gente oferece O instrumento para você E para você É o mesmo prazer De ter esse instrumento aqui De volta, ok? Então é o seguinte Se o meu irmão tiver Alguma dúvida Em relação a esse instrumento Entre em contato conosco Tá bom? Ó, lembrando Que tá tudo sem amassados A tudel A campana Tá tudo brilhando Tudo brilhando mesmo Você vai olhar assim Você vai ficar Abismado aqui Na qualidade Que o instrumento é muito bonito Ok? E é prontinho Vamos tocar A gente Como é o aprendiz A gente pode providenciar A tabelinha de escala Para facilitar o seu aprendizado O método Vem com a correia Para o meu tocar em pé Vem com paleta A boquilha Com a boquilha Vem com o completo Irmão Você não precisa se preocupar Com mais nada Eu não sei Ir para a escolinha Estudar E orar a Deus Para que o mais breve possível Você vai estar Tocando na igreja E mais um clarolista Para essa imensa orquestra Na comunicação Que Deus te abençoe E grandemente Seus estudos E se Deus quiser O instrumento Pode ser seu E em breve Pode estar aí na sua casa Para você tirar foto E falar Olha o que Deus Pegou para mim Se será de grande valia Não só para o bom Mas como também para nós Que nós estamos aqui Do outro lado Fazendo esse trabalho De fornecer Armas espirituais Para os nossos clientes Que é um instrumento Vai ser uma arma espiritual Muito grande na sua vida Eu tenho certeza disso Tá bom? Meu irmão É um prazer Estar fazendo esse vídeo Se o professor Não tiver alguma dúvida Por favor Entre em contato conosco Será um imenso prazer Tirar todas as suas dúvidas Deus abençoe Ótima escolha Tchau Tchau